Olá, os últimos detalhes para a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública foram discutidos neste domingo em Brasília, durante reunião do presidente Michel Temer com ministros. O novo ministério deve ser criado por medida provisória. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que vão fazer parte do novo ministério, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. Relevância e urgência falam por si mesmos. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida. E por quê? Porque vários outros governadores estão preocupados com o tema naturalmente. Tanto assim que eu já me reuni em São Paulo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, para tratar da reverberação das consequências para a segurança pública naqueles três estados que são os vizinhos do Rio de Janeiro. Então você junta todo esse catálogo de fatos que a imprensa e o Brasil conhecem muito bem, tomou então o presidente a decisão final de criar esse ministério. Ele tem alguma data? Ele vai valer até o fim do ano? Vai passar a ser um ministério definitivo? E o nome do novo ministro? O ministério é extraordinário em face da extrema relevância do tema, do foco administrativo, da otimização de recursos e da relevância política. São três traços, portanto, muito didaticamente, resumidamente, que justificam a noção de extraordinário. A decisão política relevante, o engajamento de todos os presidentes da República e governadores de Estado e prefeitos municipais com a segurança pública, o foco administrativo, a otimização dos recursos para tirar o melhor proveito possível. O nome deve ficar, então, para depois da criação da pasta? Cria-se a pasta e depois anuncia-se o nome? Exatamente. Cria-se a pasta, provavelmente edita-se um decreto nos próximos dois ou três dias para concluir a criação dos cargos públicos e nesses dois, três dias mais, o presidente da República toma a decisão sobre o nome. Até o final da semana? Certamente, antes do final da semana haverá a indicação do nome. Quantos cargos vão ser criados, ministro? Isso já ficou estabelecido também nessa reunião de hoje? Sim, faz parte da medida provisória. Você tem que criar os cargos mediante medida provisória. Você terá um ministro de Estado, um secretário-executivo e nove cargos de assessoria. Os demais é a mera transposição da justiça para a segurança pública. Então, os departamentos que saem de um ministério para outro já têm seu quadro de servidores, seu orçamento, seu programa de trabalho. Como disse, é um foco administrativo e uma otimização dos recursos já postos a serviço da segurança pública. Ministro, quais as estruturas que vão para esse novo ministério? A Polícia Federal, a Polícia Federal? O senhor pudesse explicar para a gente direitinho. Passam o Departamento de Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. É a estrutura principal. A Força Nacional, então? A Força Nacional está incluída na Secretaria de Segurança Pública. Ah, tá. Ministro, com relação aos nomes, o presidente já falou que tinha uma lista de dez nomes. Essa lista continua com esses dez nomes, está a menor. Como é que está a definição para o nome exato do ministro, o nome final? O presidente busca um perfil de repercussão nacional, de fácil interlocução com o Congresso Nacional e de tranquila interlocução com os governadores dos estados. Porque o Ministério da Segurança Pública não vem em substituição aos estados. Ele não retira nada da competência constitucional dos estados, nem poderia. É um trabalho de cooperação, de ajustamento de meios, otimização de recursos. Portanto, é muito importante que, além da boa interlocução com o Congresso Nacional, seja o nome reconhecido pelos governadores dos estados. E vai ter essa reunião com os governadores? O presidente falou sobre isso durante a reunião dessa semana ainda. A ideia é ter, sim, interlocução a mais próxima possível com os governadores dos estados, que será feita não só pelo ministro dos estados, mas, claro e naturalmente, em qualquer tema, também com o presidente da República. E tem quantos estados participarem dessa reunião? Quantos se dispuseram a dialogar com o presidente? Ele está aberto a todos os governadores. Teve alguma coisa de Rio de Janeiro? Mais recursos para o Rio, para a intervenção? Não conversamos sobre esse tema, mas permanece o compromisso anterior de não faltar recursos à intervenção federal no Rio de Janeiro. Ministro, em janeiro do ano passado também foi anunciado um plano nacional de segurança pública que não avançou muito. O que é que muda agora? O plano avançou, mais do que pode ser publicado. Há muitas estatísticas que alguns meios de comunicação não querem divulgar, mas ele é muito bem sucedido, principalmente no Rio de Janeiro. Agora, não é uma desculpa, é um fato real. O fundamental do plano nacional de segurança pública, que vem reforçado pelo novo ministério, é a integração dos serviços de inteligência. Não só dentro do Ministério da Justiça, eu encontrei uma estrutura desgarçada, uma entidade não falava com a outra, como muitos ministérios não falam entre si, e agora estão começando a falar entre si. Nós temos segurança pública nacional, a integração que esse ministério traz com as polícias civis e militares dos estados é fundamental, que é preciso, em termos práticos, que o telefone da Polícia Rodoviária de São Paulo fale com o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Do contrário, você não tem eficiência no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas e às munições. Obrigado. 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 Obrigado.